Gente, ó, quero fazer um pedido agora, nós anunciamos no início da semana, tá? Um carro que foi roubado, vamos mostrar aí, ele continua desaparecido e o veículo é o Sandero IAL, placa 2647, 2647, tá bom? Então agradecer aí ao delegado Ildemar Lima, da Delegacia de Roubos e Furtos, que está à frente das investigações. Quem contrai, aqui estava como situação legal, mas a gente já tem ainda como roubado, né? Já tem a nova imagem aí. Ó, nós queremos agradecer a todos que estão contribuindo nessas investigações e vamos ligar aí pra poder, não precisa se identificar, faz sua ligação através do Disque Denúncia, né?